Sempre que a gente vai fazer uma compra, né? Seja no supermercado, numa loja de roupa, a hora que a gente vai fazer o pagamento tem aquela pergunta. Aceita CPF na nota? Exatamente, a nota fiscal paulista, né? E a Secretaria da Fazenda libera hoje mais de 600 milhões de reais em créditos da nota fiscal paulista. Repórter Melissa Alcântara tá lá na Secretaria da Fazenda de Rio Preto e ao vivo conversa com a gente. Mel, bom dia pra você e quem consegue resgatar esses créditos da nota fiscal paulista? Olá Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Como você disse, não é todo consumidor que no momento da compra, pessoa física, informar o seu CPF vai ter então direito a essa restituição desses valores. Eu tô aqui com a Mônica Esteves, ela que é agente fiscal. É isso mesmo, é dessa maneira que funciona, Mônica? Isso, isso mesmo. Bom dia a todos. Na verdade, eu preciso informar no momento da compra o número do meu CPF. A partir daí eu já tenho direito à restituição desses valores. Aí é só entrar no site da Receita? Como é que funciona? Isso, nós temos um site da Secretaria da Fazenda destinado exclusivamente à nota fiscal paulista, onde são feitos todos os controles e é prestada toda a informação. Estão disponíveis os documentos, os valores devolvidos, a época em que eles são devolvidos e os sorteios que são realizados também. O site da nota fiscal paulista está disponível, nfp.fazenda.sp.gov.br e a gente pode consultar a qualquer momento. Quem ainda não tem o cadastro, não fez o cadastro. Tem direito, mas tem que fazer esse cadastro. Como funciona? Isso, na verdade, o cadastro só serve para que você consulte os seus documentos e que você faça a utilização desses valores. Você não precisa ser brevemente cadastrado. Você entra no sistema e faz o seu cadastro. Se você tiver algum problema, você pode se dirigir ao posto fiscal ou ao poupatempo para fazer a liberação de senha. Mas normalmente as pessoas conseguem fazer pelo site. Pessoa jurídica, alguém tem direito? Como funciona? Pessoas jurídicas, condomínios e entidades assistenciais também participam do sorteio e recebem a devolução dos créditos. As empresas, de modo geral, não. O sorteio, você disse, tem prêmios também, não é só em relação aos valores que a gente tem a restituição? Isso mesmo. Os sorteios, eles são mensais. A cada R$ 100,00 em compras, não em crédito, em compras, você recebe um cupom eletrônico e participa automaticamente do sorteio, se você aceitar essa participação. Quando você faz o acesso no site, o seu cadastro no site, o regulamento já pergunta se você quer ou não fazer essa participação de sorteio. Isso é obrigatório. E aí você concorre automaticamente. Tá certo. Então, muito obrigada. Tá dado o recado, Casa Grande. Tá certo, Mel. Obrigado pela participação. Agradeço também a Mônica que esclareceu pra gente as informações sobre a nota fiscal paulista. É importante, viu, pessoal? Pede lá, faz, acrescenta o CPF na nota. É claro, a restituição já foi melhor, viu? Já tiveram algumas mudanças ao longo do programa, mas ainda compensa, né? Acaba vindo um dinheirinho a mais que você não estava contando com isso. Então, duas vezes por ano tem essa liberação. Então, agora teve a liberação de mais de R$ 600 milhões. Então, se informe que vale a pena.